Fala aí galera, beleza galera? Estamos aqui de novo no Starbound e hoje galera vamos ser a Starbound. Cara, a gente acha que a gente vai pra última missão da Veiota, né? Que a gente juntou todos os artefatos que ela queria e agora a gente vai pra última missão dela. Mas antes da missão começar, já sabe, cara, fortalece muito aí no like e se inscreve muito aí no canal, porque esse vídeo é especial, a gente tá praticamente zerando o jogo, a gente tá terminando todas as missões oficiais, né? Sem ser as missões paralelas, beleza? Então cara, regaça aí no like pra fortalecer nosso trampo, beleza? Galera, episódio passado nós fizemos magic kits, nós nos preparamos, armadura, cara, como eu disse, não tem como fazer melhor. Melhor que isso, não vai dar, beleza? Cara, eu vou mexer o que aqui, cara? Eu vou mexer na disposição dos itens. Eu vou mudar as faquinhas pra lá. Eu vou colocar os magic kits pra cá. Com o botão 2, que eu acho que vai ficar mais acessível pra mim. Ok. Cara, que mais? É só isso, mano. Não tem muito o que fazer, não. Agora é sentar e chorar mesmo. Eu posso tá colocando um EP de dano, tirar esse EP de luz. E depois eu me viro pra arrumar um EP de luz de novo, né? Vou ter que comprar um, provavelmente. E eu tenho esse EP de 2 de dano e eu tenho esse EP de 1. Eu acho que vou usar esse EP de 2 de dano. Vou deixar ele aqui no inventário. Eu não sei direito o que a gente vai enfrentar, né? Então, vou deixar ele aqui. Bom. Chegando aqui. Vamos pegar nossa bênção aqui com o brother aqui. O que ele tá nos dando? Queda segura? Tá. Tá bom. Beleza. É... A mulher não tem nada pra nós. Não, não tem. Então vamos, né? Vamos lá. Ruína. A ruína. Bom, cara, sinceramente, eu já... Nossa, eu já tô tomando dano. Meu Deus, cara. Eu vou ter que voltar. Cancela. Cancela, não vai rolar. Eu vou ter que tomar a poção de antiveneno. Sem condição. Na hora que eu botei os pés, eu já notei. Não vai. Vou precisar de ver num som. Ok, meu mano, meus humanos. Já percebi uma coisa. Cada vez que a gente aparece aqui, a gente tá em um lugar diferente. Então, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui. Eu não sei se adianta muito a gente rodar pra tudo que é lado. Então, a gente deve cavar pra baixo. As pedras são bem duras aqui, por um acaso. Sinceramente, eu não faço a mínima ideia do que a gente tem que fazer aqui, mano. Cara, eu tô usando uma intuição aqui, mano. Tô cavando pra baixo, cara. Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Suponho que a gente vai lutar contra aquele monstro que destrói o planeta. Eu acho que ele deve estar no centro do planeta, né? Eu acho. Cara, o problema não é matar esses bichos. Esses bichos morrem razoavelmente fácil. O problema é que eles dão muito dano, cara. Chega a ser absurdo o dano deles. Entende? E o regime não é uma coisa fácil, que nem no terraria. No terraria que você tem um botãozinho. Eu não li direito o que a Sail falou, mas falou que leituras mostram que há um vasto abismo. Agora eu não sei se esse abismo é pra mim cair lá. Não tem como repetir o que a Sail fala, né? Isso que é a maravilha. Ah, eu tô protegido de queda. É, eu tô no centro do bicho. Então é isso. Será que eu tô acertando? Aqui não tem como cavucar. Não tem como cavucar o cérebro do bicho, né? Não tem como cavucar o cérebro do bicho, né? É, aqui não tem como cavucar. Você tá descendo assim na bolinha. Será? Vai ser o jeito. Ah! Eu encontrei. Caramba, cara. Eu juro pra vocês. Eu tava certo, mano. Impressionantemente, eu tava certo. Eu era aqui. Que loucura, mano. Eu nunca tô certo. É, vamos meter aqui o módulo de dano. Porque vai ser a tática, né, cara? A gente dá um pouquinho mais de dano, né? E aí, bichão? Suave? Não vou ser ridícula, teimosa. Ah, a gente vai começar a lutar contra esse cara. De novo, mano. E agora você tá dando dano absurdo, né? Quer dizer... Mas eu também tô dando dano absurdo. Beleza. É, filho da mãe. Relaxa. Já era. A ruína ainda destruirá. Logo purificará o universo. Plá, 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 plá. E é isso aí. O bicho tá aí, né? Cê tá doido, cachorreira? Olha isso, mano. Olha o bicho. Ah, não manda bichinho, não. Eu odeio bichinho chato. Ele vai ficar mandando bichinho, né? Sai, o Zepoosh. Corre, corre. Caramba, tudo morre ali. Até os bichos dele, pessoal. Será que eu dou mais dano assim? Pode não ter um calculador de DPS, né? Ué? Ele teletransportou uns bagulho de outro planeta, cara. Algum ainda que eu nem vi, mano. Não lembra como mediu o dano da bazuca? Ui. Grosso. Caramba, eu vou morrer. Eu vou morrer muito. Ai, eu vou morrer muito. Tem uns macaquinhos aqui. Que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Caramba, eu quase morri. Tem que ficar muito atento na vida. Tem que ficar muito atento na vida. É, cara. Mas vai gastar muito regen. Toda certeza nós vai gastar muito regen. Ah, esses bichos é muito OP, cara. Esses bichos é muito OP, mano. Esses bichos é muito OP, mano. Cara, ele vai ficar invocando todos os bichos dele, velho. É, vai ficar nessa, mano. Vai ficar nessa. Regenerando, correndo, e é isso aí. A batalha vai durar muito tempo. Pode ter certeza. É, não dá pra dar dano no estentáculo dele. Ah, ele colocou dos dois lados, cara. Sabia que ele podia fazer isso. Assim fica difícil. Ah, mas os bichos mais fracos, meu amigo. Ai, filha da mãe. É, estamos começando a chegar no meio da vida dele. Mas o bicho está muito OP. Isso é complicado, porque a tendência é ele ficar mais OP. E se agora já está assim, imagina daqui a pouco, né? Nós chegamos aqui com 111 kit médicos. Já estamos com 97, já tomando 10 kit médicos. Isso quer dizer que a gente regenerou nossa vida 100% 10 vezes. A gente já perdeu muita vida aí, cara. Pode ter certeza. E agora eu vou perder mais um pouco, né? Não que toda vez nós regenere a vida inteira, mas não tem problema também, né, cara? Vamos gastar os 100 kit médicos. Pra matar ele aí, nós vai gastar, cara. 100, 200, que seja. Estamos ultrapassando pouco da metade da vida dele agora. Aqui é um bodinho bonitinho. Ai, nossa, cara. Tem horas que ele dá um hit muito OP, mano. Muito OP mesmo. Muito mesmo. Ai, cara. Ai, esse bicho vai me trancar, né? Trancaram eu. E o bicho dropa item aqui. Ai, que engraçado. Ai, bicho. Para. Isso aí não tem como dar dano nele, que eu estou culpado dando dano nos bichos que ele invoca, que são muitos. Essas bolas pretas dele aí, ó. Ah, fantasma é chato demais, cara. Isso aí é sacanagem. Esse bicho do fogo, mano. Esse bicho do fogo eu morro agora pra ele. Ele é muito OP, cara. Olha o fogo que esse bicho suga, mano. Que fantasma chato. E eu achando que o máximo de OP que ele ia fazer é invocar aqueles bichos que até hoje eu morro. Não. Tem os bichos normal que consegue ser mais chato que os outros bichos. Tem bicho normal que é muito chato, cara. Ele não dá descanso, né? Ele vai ficar aí até a gente se vir aí. Ah, esse aí também é chato. Esse bicho é chato. É chato, mas não é o pior, né? Ó, por enquanto com a espadinha aqui tá funcionando. Normal. Ah, eu vou tomar dano do raio. Ui, tio. Não faz isso comigo, cara. Pelo amor de Deus. Matar o homem do coração. Caramba, galera. Tamo encerrando essa saga linda que durou vários episódios, cara. E vai continuar durando aí porque tem muita coisa pra gente fazer, galera. Ok, galera. Tamo chegando lá. Tamo alcançando nosso objetivo de finalizar isso daqui, cara. Finalizar a parte da história do jogo, cara. Que é uma coisa que eu nunca dei muita importância, mas... É da hora. É bem interessante. Tem uma história legal. Sai de mim. Tamo alcançando, galera. Tamo chegando. O bichão. Furamos o olho do cara. Que é isso. Que é isso. Furamos o olho do cara. Tá pior que o relógio. O lá. Oi. Ó. Ó. Ah, jura? Não pode ser. Quer dizer, você mandou ela para essa missão suicida, ela destruiu um planeta assassino e achou que ia acontecer o quê? Algum milagre, né? Provavelmente. Ok, uma estrela deu a vida de novo para gente, uma coisa assim, muito louco. Os créditos do jogo, é muito legal. Keep Star Baldi, não tem como pular, né? Ok. Aparecemos aqui, vimos todos os créditos. Beleza, vou entregar a missão para ela, né? Valeu, velhota. E esse teleporte? Ele está mandando para onde agora, será? Tá, ela me deu um monte de coisa aqui, eu nem sei o que que era. Não sei se cabe aqui no inventário, né? Uma porcaria de uma lança com dano ridículo, um ataque ridículo. Ah, tá, é uma espada com uma lança não. Mas mesmo assim, para uma espada de duas mãos é muito fraca, cara. Muito, muito fraca mesmo. Oito de dano? Não entendi essa não. Presente ruim. Uma pistola, bem ruim, tá? Tá, só porcaria mesmo. Não acredito. Por que que ela me deu isso? Um monte de porcaria? Eu creio, nem vale dinheiro as coisas que ela me deu. Ok. Não sei se a gente entrar nesse portal vai nos levar de novo para lá, para o boss. Se sim, eu não vou entrar. É, cara. Então é isso, galera. O jogo em si acabou, as missões em si acabou. Agora o que que a gente vai restar para falar para a gente desse jogo, galera? Construções, farms, fazendas, coisas assim, cara. Que, cara, sempre que eu ver alguma coisa interessante, uma farm, uma fazenda, eu vou trazer para vocês aí uma plantação, alguma coisa da hora, eu vou trazer para vocês. Olha esse cara que a gente, que ele falava em breve, vamos conversar. Tá aqui, ó. Olha que interessante. Ele negocia chaves comigo para mim abrir portais antigos espalhados entre as estrelas. Interessante, cara, ó. Ele tem chaves. É que esse cara ainda ele vai nos dar algumas coisas para fazer no game aí. Pós-final, né? Bem legal. Também bem legal. A gente pode ver isso depois. Ok. Esse cara deu uma ideia legal aí para nós. Esse cara deu uma ideia legal do que fazer para nós. Tipo, a gente pode vir aqui ver isso também. Cara, agora de resto, cara, vai ser meio que isso mesmo. O game vai se manter por aí. Não vai ter muito mais o que fazer. Ok, galera. Mas, galera, se você gostou desse vídeo, já sabe, fortalece no like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse, galera. cara. Muito obrigado pela sua audiência, cara. E tchau!